Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho, George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai, Peppa Pig. O aniversário do vovô Pig. Peppa e sua família estão vestindo suas roupas mais bonitas. Hoje é o aniversário do vovô Pig. Festa, festa, nós vamos para a festa. Sabe, não é exatamente uma festa, Peppa. Mas como assim? É só uma refeição bem tranquila em um restaurante no dia do aniversário do vovô. E você nunca foi a um restaurante antes, não é? Então vai ser divertido. Sim! Peppa e sua família chegam ao restaurante. Isso é legal. Pode sentar aqui? Não, Peppa Pig. Como assim? Nós temos que esperar o garçom nos mostrar uma mesa. Consença. Reservaram uma mesa? Nós estamos com o vovô Pig. Põe, hein? Eba! Pode. Feliz aniversário, Peppa. Este é o meu cartão de aniversário? Sim. Nós temos que fizemos. É muito bonito. Mas é triste que não seja uma festa de aniversário de verdade. Eu acho que estou um pouco velho demais para uma festa de verdade, Peppa. Eu acho que o vovô prefere fazer uma refeição bem tranquila. Com chapéu de festa. Isso não é um chapéu. É um guardanapo. Os guardanapos servem para impedir que comida e bebida caiam na sua linda roupa. A senhora gostaria de pedir bebidas, madame? Pode trazer uma garrafa d'água, por favor? É claro. Gostariam de mais alguma coisa? Chapéu de festa, por favor. Chapéu de festa? Sim, porque hoje é aniversário do meu vovô Pig. Aniversário do vovô Pig? Ah, sim. Eu vou ver o que posso fazer. Com licença. Peppa, eles não têm chapéus de festa em restaurantes shakes assim. E voilá! Chapéu de festa. Chapéu de festa. Obrigada. Estão prontos para pedirem seus pratos? Sim, por favor. No cardápio de hoje nós temos peixe seco com queijo de algas marinhas, cenouras rígidas sobre vapor de músculo, ou midinabo em vegetal ensopado. Ah, eu acho que vou experimentar cenouras rígidas sobre vapor de músculo. Ah, cime e dinabo pra mim, por favor. Talvez o peixe seco. Ah, o mesmo que ele, por favor. Muito bem, e para as crianças? Macarrão, por favor. Peppa e George adoram macarrão. Infelizmente, macarrão não está no cardápio, mas posso ver com o chefe. Peppa, não pode pedir coisas que não estão no cardápio. Cenoura escorrida, creme de nabo, peco e, para as crianças, o chefe preparou macarrão. Olá, macarrão! Bom apetite! Na verdade, é meu aniversário. Pode trazer macarrão pra mim também, por favor? E pra mim. E pra mim. E pra mim. E pra mim. Todo mundo adora macarrão. Vocês gostariam de um pouco de queijo no macarrão? Que? Por favor. Balões? Ah, é claro. Maravilha! Uma delícia. Balões! Balões! Epa! Isso está começando a parecer uma festa de aniversário. A única coisa que... Bolo! Apague as velhinhas, vovô! Viva! Música de festa de aniversário, por favor! Está divertindo a peça! Música de festa de aniversário, vovô! 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 Tchau, tchau.